Existe ali uma comissão responsável de lutar contra o racismo Um filme sobre o racismo As condições espectaculares e inutiles do racismo Os negros continuam a ser perseguidos Pelos poderes estabelecidos Anos após anos a violência continua Tão intensa como entraves na rua Tanto sangue, violência e ausência de amor Não basta a empatia pela dor É necessário irmos além da câmara de valor Na sociedade marcada pelos signos da cor Eles temem a pigmentação rara Que fecunda as areias do Sabara As águas do Níger e de Núbia Ultrapassa uma história dúbia Tão necessário erradicarmos o mal A visão negrofóbica em escala mundial O complexo que tornou o mundo cego A flor da pele de todos os negros A negritude é conçue por seus promotores Como uma arma contra o colonialismo O continente se ergue e precisa de anáfora Para os africanos perdidos na diáspora Sem os pilares de suas culturas Entre milhares tonalidades escuras Espreto à plumagem de um babilarde A melanina sob o sol que arde Nem o sonho de King ou a luta de Obama Transcendem a dor deste pesado drama África, um mundo submerso Que chora a dor de todo o universo Pois nos olhos de César vi o Bambolim Mas muito antes confirmado nos acordos de Berlim O fim da negritude em cada town E tal como escreveu Fernão Pela negra, mascaras brancas As ideologias nunca foram tão francas Quem nunca errou que atira a primeira pedra A flor da tua pele negra e do teu habitat Onde não cavalgam zebras Caminha contra as regras De um mundo de máquinas e dígitos A tua palavra fortifica os espíritos Está entre mim, ti e ele Na dor que tem cor e escorre na pele Há uma linha pessoal De um lado estão os que têm identidade E do outro lado estão aqueles que estão Para ser identificados pelo outro Em vez de sermos nós Identificados a nós próprios